Salve, salve galera! Aqui é o Ross, e bem-vindos a mais um episódio da nossa série Minecraft UFC Temporada Futurista Tecnológica, galera! Bora jogar? Bom galera, eu tô aqui com a minha roupinha cyber-fucking-punk pra gente começar essa temporada, né? Verzin já tá chamando ali, já vamos fazer nossas alianças Vambora galera, vamo que vamo, que o som não pode parar, mano Ih, Raul, você tava falando de tu agora, mano Eita, por quê? Falando, ó o mano do Raul, o Silvido, galera Cheguei, cheguei na minha base aqui, mano, pra nós trocarmos um papo Eu vou fazer esse ferro aqui, já vou aí, já Então, essa vila aí é a minha casa Já pegou ela, já? É Aí, eita, já tem comida, já Tá todo mundo jogando de boa ou só você que tá jogando? Cara, eu vi a galera entrando, eu vi até o Forevinho entrando Eu peguei uma casa, Raul, e reformei ela Ah, tô vendo aqui já Você vai ficar na vila? Pô, essa vila aqui é a vila da Stunning Gang Coloca o nóis aqui, ó O Vida tá morando ali O Vini nessa casinha aqui E eu tô morando naquele moinho ali Caraca, que skin irada, cara Pô, a tua ficou malada também, velho A minha é cyberpunk O meu começou manual, velho Eu coloquei steampunk, mano Nossa, mas ficou muito da hora, cara Nossa, esse braço aqui robótico, meio mecânico Muito louco, velho É robótico não, mecânico Muito, ó Parece o braço da Furiosa do Mad Max, tá ligado? Muito da hora, velho Caraca, ô, e se liga aqui Aqui é a minha base, né? Que é o que eu acabei de fazer Simples storage? Caraca, tá brabo já, hein? Nossa, eu vou ficar por aqui mesmo O pessoal vai morar em outra vila? Eu não sei, cara Eu sei que aqui é a galera da Stunning Gang Já vai tá morando aqui, ó É Eu vou ficar com vocês Mas eu já lutei com vocês tudo Não faz sentido ir pra lá Você vai curtir, ó Olha uma paradinha que eu vou te dar de presente Eita, já vou ganhar presente? Ah, isso aí eu gosto, hein? É, velho Toma aí, ó Presentão, ó O que que é isso? Vamos ver Vamos ver o que você descobrir Ah, ó o Zoom Paxel Aí Esse aqui quebra tudo Esse aqui é bom, hein? Esse aí é bom, velho Ah, essa casa aqui, ó O que que é? Esse aí é do Vida Não é aquela ali? Ah, não Vida mudou pra lá, né? Essa daqui só tá vazia? Ele fez uma mina aqui, ó Não, se ele não for ficar com essa daqui Eu já fico com ela, já Aham Eu não tô afim de que eu estou treinando Com muita preguiça Não, vai Faz o seguinte Eu vou pegar esses itens dele Vou jogar lá no simple storage dele, velho Ó, e essa casa aqui Vamos tirar ela Ou vamos reformar? Essa que tá aqui Essas duas aqui Essas duas gêmeas Essas casas aí não estavam quebradas Quem quebrou? Quem quebrou minha casa Quebrou a casa do É porque eles pensaram que era Eles pensaram que era a vila, mano Mas esperar o Vini 14 chegar aqui Ele já se acomodar E já era, mano Fazer geração de energia pra nós E aí, vida? E aí, vida? E aí, vida? Bom 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 demais Aí, casa A gente tem a casinha aqui pra você Ô, vida Sabe aquela casinha que você tava morando? Eu achei que ela aqui pro house, velho Os itens que estavam no seu bão Eu joguei tudo no seu simple storage, beleza? Beleza Eu vou ficar morrendo aqui com vocês aqui, mano Agora que eu já lutei Que vocês tudo? Eu não vi o house O dia inteiro A minha skinzinha Que bonitinha Ah, que da hora Mas as suas Nossa, mas as suas tão muito lindas, mano Olha isso aqui também, véi House Hum Vem cá Vou te levar pro lado do catu Vou te levar com essa redstone Pegar a blue stone aí, rapaz Ai, que da hora Blue stone aí Nossa Aí, galera Chegamos Vamos ficar aqui na Stone Gang Vila Certo? Stone Gang Valley Beleza? E... E é isso, galera Aqui é onde a gente vai se hospedar Vamos começar a minerar Pra gente começar a fazer as primeiras máquinas Porque esse é um modpack Tecnológico E eu tenho que representar, né, mano? Porque vocês sabem que tecnológico O pai manja um pouquinho, né, mano? Então vamos lá Vamos começar a fazer plástico Começar a fazer uma geração de energia As primeiras máquinas pra processar os minérios Mas, que minério? Se a gente não for minerar A gente não vai ter nem minério, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É minerar Pegar uma quantidade boa de minério E aí já começar a craftar tudo isso Certo? Partiu! Bora minerar, gente Três dias depois GG, galera Já deu aquela bela minerada Tô aqui separando os nossos materiais aqui, ó Os minérios que a gente pegou um pouquinho E agora a gente vai ali na casa do Never Vamos levar tudo pra lá Pra poder ver se a gente consegue moer tudo isso aqui, cara E aí eu tô usando o grinder dele Porque o grinder não gasta, galera Só gasta essa coisinha aqui de cima aqui, ó Então é tranquilo GG Vamos ficar clicando aqui, ó Vamos moer tudo aqui E vamos tentar fazer Aê, galera Meu Deus Uma hora triturando as coisas aqui, galera, ó Peguei aqui uma quantidade legal de itens Agora a gente vai ter que queimar tudo isso aqui, véi Tá bom, cara, tá bom Fiquei aqui um tempinho, hein Tempinho bom, hein O negócio é o seguinte, galera Nesse modpack Foram modificadas Todas as máquinas que vocês conhecem Elas não existem mais Elas foram modificadas Então a gente vai ter que partir pra outros caminhos, tá ligado E aí talvez a gente vai ter que craftar a maioria dessas máquinas São construções multi-bloco Vou mostrar pra vocês aqui O pessoal que fez o modpack Eles pegaram pra fazer esse mod aqui, ó Modular Machine, galera Olha como que elas são, ó São estruturas Essa aqui é a Atomic Infuser, por exemplo Essa máquina aqui é um bloco no mecanismo Olha o que ela virou Olha essa daqui, ó Meu amigo Olha essa outra Caraca, véi As máquinas ficaram gigantes, véi Olha aqui, galera Isso aqui não parece nem uma máquina, véi Isso aqui parece mais um Então a gente vai ter que fazer essas estruturas grandes Pra poder gerar energia Aquecer o minério Triturar o minério Fazer as ligas Só que a gente vai ter que começar de pouquinho Porque a gente precisa primeiro gerar energia Pra depois fazer isso Então pra gerar energia A primeira coisa que a gente vai fazer Desses do mecanismo Que são relativamente fáceis até Aqui, ó Vou fazer esse daqui Eu vou fazer Acho que eu vou fazer dois desse Encher ele de lava E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer O motorzinho do magma Pra gente poder usar E a gente tem a nossa mag Magmática Eu vou colocar ela aqui O lance é o seguinte Vocês estão vendo que eu tenho essa chave Do Tritânio Ranch Por que eu tenho essa chave? Porque eu peguei essas duas máquinas aqui, ó A Scribble E essa outra aqui, ó Vou deixá-las bem aqui, inclusive Esse aqui é uma espécie de Um baú Um baú Que só eu tenho acesso Certo? E essa outra máquina aqui É a máquina X Da questão Essa máquina é a máquina Que a gente consegue fazer Absolutamente tudo Que a gente quiser Com ela, tá ligado? Tem muitas receitas E eu vou usar ela Principalmente pra fazer Esse circuito aqui, mano Isolate Circuit Tá ligado? A gente consegue finalmente Se tornar um Android Galera A gente coloca em visão noturna Pulo duplo Um monte de habilidades Que a gente embute na gente mesmo São efeitos de poção E de encantamentos Que a gente coloca No player É muito legal Vocês vão ver Eu vou investir nesse mod Já no próximo vídeo Já, mano Capacitor Pra gente poder guardar Essa energia Cadê a basic? Capacitor Só que outra coisa Antes da gente partir Quero ver se eu consigo Fazer um negócio aqui Que é uma backpack, mano Vamos ver se a gente consegue fazer Então a gente vai fazer Primeiro esse modelo aqui De backpack E segundo Esse aqui Que é o maiorzão E aí a gente vai guardar Nossas ferramentas aqui dentro E vamos descer até Na obsidia Na obsidia não Na bedrock Aqui tá uma mina, galera Que eu fiz Que eu tava minerando Belezura E deixa eu fazer aqui mesmo Vamos descer aqui mesmo Aqui a bedrock Ela é rap Que é uma grande vantagem Tá ligado? Muito, muito, muito boa mesmo A gente vai fazer o seguinte Vai colocar aqui no meio E vai começar a tacar fogo O máximo de espaço Que a gente conseguir Pra aproveitar bastante O negócio, né? Mas tá bom Ó, já conseguimos 12 grains Tanto que vai pegar aqui Com esses fogos aqui Já vai ser o suficiente Pra gente ter Bastante Quatro Capacitores Um bloco de De headstone E a gente vai ter A nossa Basic capacitor Certo? Vamos colocar ela aqui Pra ela já Começar a encher De energia aí, mano Vamos fazer isso aqui Pra gente poder Conseguir minerar E ter as coisinhas Agora no começo Tá ligado? Deixa eu ver Esse cara aqui Se é muito difícil De fazer Não, não é difícil De fazer isso aqui Hum, vamos fazer Essa mineradorinha Vamos fazer Essa mineradorinha A gente vai precisar De fazer Essa máquina Aqui, ó Energetic Infuser Basic, cara Por quê? Porque essa máquina Aqui Ela consegue Carregar pra gente Tá ligado? É com essa máquina Aqui que a gente Vai carregar As coisas, velho A gente precisa Não tem carvão, velho Deixa eu ver se o Never tem Oi, vizinho Oi de casa aí, vizinho Deixa eu ver se o Neveritão Carvão aqui, meu parça Caraca, mano Onde que ele tá Pondo os itens dele Que eu nunca acho Item nenhum O cara não tem carvão, velho Caraca, quem é O que não tem carvão Nessa vida, mano Como que o cara pode Não ter carvão, velho Eu falando Mas eu também não tenho, né Cadê carvão, cara? Não tem carvão, velho Tá aqui E pronto Deixa eu colocar Esse aqui Esse cara aqui A gente vai abastecer Ele com energia E ele vai E aí ele vai fazer Com que a gente consiga Encher a nossa mineradora A nossa broquinha Certo? Vamos fazer essa broquinha Aqui já também Pra gente já poder Minerar de acordo, ó Tin Silver Iron Drill Facinho Deixa eu craftar ela aqui já E GG, galera Tá aqui, ó Temos aqui as três ferramentas Que eu falei Certo? A Fluxpore A Fluxol E a Fluxmagnetic Agora o que a gente vai fazer? Não Não é com essa chave, não Ai, caramba Vou ter que bombear na mão mesmo Fazer o que? Bombear na mão Vai começar a gerar energia E vai começar a guardar A energia aqui pra nós, né? O importante é que a gente já tá Guardando uma energiazinha aqui Já enchemos aqui Já guardou Olha que legal Ele enche e guarda Que legal Gostei, cara Haha Isso aqui, galera É uma serra, tá ligado? Como se fosse uma serrinha, mano Como é que ele é rápido? Ah, ela é bem rápido Ó, maneiro Ela corta de duas em duas Gostei, hein? Gostei dessa ferramenta, cara Bem, bem maneira, mano E vamos ver o que isso aqui quebra Isso aqui quebra Grama Será que quebra grama? Nossa Quebra bastante, cara Muito bom pra minerar isso aqui, hein? Quebra grama Então talvez não precisa de pá, mas não Olha Mas é muito bom isso aqui, hein? Haha Pô Temos uma ferramentinha Excelente para minerar E eu acho que ela pega até encantamento A Fluxbor Vamos que vamos Porque a gente vai ter que A gente tem um adversário muito forte pela frente Na verdade É um dos caras mais fortes E mais favoritos a ganhar esse título da série E lembrando Essa é a última temporada do Minecraft UFC com mods A próxima é a grande finalíssima E vai ser no Vanilla Survivalzão Loucão Certo? E é nóis, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Tchau Tchau